Depois de muito esforço e dedicação, agora sim eu estou de férias. Olha mãe, está todo mundo da escola indo para a praia. Está certo, todo mundo. Mas tu não é todo mundo. E não adianta fazer essa cara de cachorro não. Você vai passar as férias aqui em casa. Amém mãe, por favor, deixa eu ir. Passar as férias aqui em casa é muito chato, não tem nada para a gente fazer. Tem sim, tem muita coisa legal para tu fazer. O que? Lavar a louça, lavar o banheiro, rumar a casa, muita coisa legal. Muita coisa legal. Não adianta ficar com essa cara feia não. Armaria mãe! Infelizmente, foi assim que começou as minhas férias. Mas às vezes eu lavava as vasilhas. E às vezes a minha mãe lavava. Até que em um certo dia... Meu filho, a mãe está indo me pagar uma conta. Agora e a mamãe volta. Ô credo! Oi mulher, tu entra aí. E aí? Ai mãe! Aqui dona Cris. Ô mulher, chegou embora que eu estava precisando mesmo, olha. Deixa eu te falar mulher, tu tá sabendo que aquela tua vizinha fofoqueira, caloteira vai para a praia? Ela não tem nem onde cair morta, como é que ela vai para a praia? Pois ela vai. Encontrei ela lá na rua e ela falou para mim que vai na praia. Eu estou aqui esperando ela, né? Vem me pagar. E disse que vai vir dar uma olhada nas minhas novidades. Ah porra, eu também vou dona Cris. Eu também vou. Eu também vou que eu não sou mais pobre do que ela. Fazer. Precisa! Oi mulher, até que enfim você vai me pagar, hein? Entra aí! Ô, minha linda! E você tá no pão de bênção? Muié, aqui tá teu dinheiro. Solta, mulher! Demora vir me pagar e ainda não solta o dinheiro. Obrigada, viu? De nada, linda! Mulher, deixa eu te falar. Não tem aquela sua vizinha? Ah, sei! Manda aquele menino... O Luíris, que ela falta espancar. Não, não, espanca o meu, falta é matar o menino. O que que tem, o que que tem ela? Minha filha, ela não vai pra praia. O quê? Como assim? Ela não tem onde cair, bota? Pois ela vai. Veio aqui, levou uma sacola cheia de produtos meus da praia, que chegou na novidade, e vai pra praia rasgar. Pois eu também vou. Eu não tô malarca, porque ela... Vamos dar uma olhada aqui nas novidades. Vamos, bora! E aí, você vai querer dividir em quantas vezes? Menina, dividir em 360 vezes. Não, é que não sei a mesma daquelas casinhas, não, quer dizer, que a gente só tem 24 vezes. Desculpa, Creuza. Então, dividir em 32? Não, não, 24. Você demorou pra pagar. Tá ótimo, então. Tá bom? Creuza, divide lá, anota o direitinho depois pra me assinar. Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Amei, amei esses produtos, amei. Você vai arrasar? Eu vou arrasar naquela praia. Vai, você vai arrasar? Vê, menina, aquela vizinha tá achando que ela pode? Eu também posso. Vai lá e arrasa. Tchau, meu bem. Tchau. Ei, esquece de me pagar, tá bom? Beijo, boa praia. E foi isso que aconteceu. A minha mãe deu a louca de ir para a praia sozinha. Bora, 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 bora. Eu tenho que comprar uma vez de coisa. Mas eu mostro, menino. Abre na horinha, mano. Eu tô de trem aqui. E tá de trem. Bora lá, rapaz, menino. Mesmo devendo Deus e o mundo, ela comprou de tudo e um pouco. E antes de ir, deu a ordem. Ai de você se você não cuidar dessa casa. Ai de você. É pra cuidar bem dela. Cuidar bem dela. Tá bom, mano. Pois é. Estava um tédio passar as férias em casa. Ainda mais sozinho. Até que eu tive uma ideia. Já sei. Cara, como eu não pensei nisso. A minha mãe vai pra praia dos idosos. Aonde é uma praia tranquila. Porque ela não gosta de freio porque ela já tá velha. Com certeza ela não vai estar na praia dos jovens. E é pra praia dos jovens que eu vou. Eu cheguei arrasando na praia. Minutos depois eu encontrei a invejosa da vicinha. Como eu estava sozinha, o jeito foi curtir a praia com ela. E aí E aí Não, 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 não Ai vizinha, demais querida Tava maior condição essa praia Até entrevista pra televisão a gente fez Cheguei na Praia da Folia Mas o que eu não esperava era que... Vocês não podem perder isso e muito mais no próximo episódio